O dia em que alguém de casa Cheira na beira de rio Um pensamento, umas asas Pra cumprir meio o meu desafio Meu pensamento rodou Contando da raza de trem Andando bem, acho que é mais de 100 De uma senhora que parece a lei Mas disse que eu não acente Manda mais companhia Quando detarta o meu leite Depois desse trem, a ver maria Meu pensamento rodou Contando da raza de trem Andando bem, acho que é mais de 100 De uma senhora que parece a lei Um dia ainda sou cantor Faz um ano que eu te disse brincando Eu fui pensar no meu amor E agora tô aqui quase chorando O dia em que eu vim de casa Cheirando a beira de rio No pensamento, umas asas Pra cumprir meio o meu desafio Meu pensamento rodou Contando da raza de trem Andando bem, acho que é mais de 100 De uma senhora que parece a lei Bela 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 Bele Beb 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 Beba Yeah . Obrigado.